Minha bodega Com farinha tem rabo de jacaré Cachaça boa direta do alambique Beba mais bebo não pique Pinga boa quem não quer Se você quer tomar um mé Melderos, melderos Se você quer tomar um mé Melderos, melderos Se você quer tomar um mé Melderos, melderos Beba logo esse mé Minha bodega está aberta Toda hora é gente dentro É gente fora, é um tremendo rebufo Tem rabo de galo Tem batida de cereja Tem batida de morango Tem batida de caju Tem uma pinga que eu mandei Vim lá do norte Nunca vi pinga tão forte Tem batida de limão Tem bate, bate Que bate, bate no bucho Temos cachaça de luxo Que bate, nego no chão Se você quer tomar um mé Melderos, melderos Se você quer tomar um mé Melderos, melderos Se você quer tomar um mé Melderos, melderos Minha bodega está aberta Toda hora é gente dentro É gente fora É um tremendo rebufo Tem rabo de galo Tem batida de cereja Tem batida de morango E tem batida de caju Tem uma pinga que eu mandei Vim lá do norte Eu nunca vi pinga tão forte Tem batida de limão Tem bate, bate Que bate, bate no bucho Temos cachaça de luxo Que bate, nego no chão Se você quer tomar um mé Melderos, melderos Se você quer tomar um mé Melderos, melderos Se você quer tomar um mé Melderos, melderos Beba logo esse mé Se você quer tomar um mel Melderos, melderos Se você quer tomar um mel Melderos, melderos Se você quer tomar um mel Melderos, melderos Beba logo esse mel Se você quer tomar um mel Melderos, melderos Se você quer tomar um mel Melderos, melderos Se você quer tomar um mel Obrigado.